Eu apoio a Chapa 1 porque todas essas lutas, todas as demandas que a categoria apresenta são defendidas com coerência e racionalidade por essas pessoas. Essas pessoas têm razão de sobra para estar e fazer o que tem que ser feito. Essas pessoas não são apenas pessoas, são nossos representantes. Eu sou a Lavínia, professora de língua portuguesa do CIEP 118, vereador Wilson Campos de Maceio.